Eu recebi ligações de Itaió, principalmente do prefeito, e já liguei para ele depois. Disse a ele que determinei a abertura das comportas de forma gradativa. Já está autorizado e já fizeram o comando para isso acontecer. Então eu quero dizer à população de Itaió, fique tranquila, o governador está vigilante, está trabalhando para preservar, acima de tudo, a vida de vocês. Claro que nós queremos defender o patrimônio e também vamos defender, porque a gente avisou um pouco antes. Graças a Deus.